Gente, olha que bacana Eu ouvi umas pessoas falando Que a máquina de lixar A verticala não suga o pó Olha isso daqui Aqui a máquina Da Wunder Olha a quantidade de pó que tá aqui Deixa eu pegar pra vocês verem Olha o tanto de pó Olha isso, gente Olha o chão como que tá Quase sem braço, lixando Pouco pó da obra, né Pouquinho de pó Faz A máquina, gente, que eu super indico Isso que eu tô usando na lixa da WBR Na máquina Wunder E quanto mais Quanto mais Alta for a rotação Ela suga mais o pó Ela suga Gente, deve se a parede estiver lisinha Que aqui a parede Vou mostrar pra vocês A parede aqui não tá totalmente lisinha Então Come A parede tava bem torta Regularizei Mas come muita parede Tá vendo? Muita massa A parede estando bacana Aqui já tá pintado Tá sendo corrigido tudo na lâmpada, pessoal Até a pintura Tudo na lâmpada Ali é o mármore Que eu tô fazendo Falta fazer uns veios ainda aqui Mas olha o reflexo já Olha o reflexo Bonito reflexo, né? Olha isso Mas enfim Tudo isso daqui, ó Eu lixei Na lixadeira Wunder Em apenas um dia de trabalho Na verdade poucas horas de trabalho Aqui tá tudo pintado já Aqui eu vou pintar amanhã Já tá lixado Aqui uma parte tá pintada Ali já tá lixado É uma máquina que eu super indico Olha Lata vazia Vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Olha isso O tanto de pó Então A lixadeira Wunder LP LPV 750 Sabe quanto que eu paguei nessa máquina? 400 reais Carinha tava vendendo Me interessei E Meu Ajuda demais Ajuda demais na obra Você consegue entregar uma obra Mais limpa Mais rápido Imagine tudo isso De No chão Pra você limpar Pra você Inalando Então Gente Eu não quero Meu nariz não fica com pó Então é uma máquina que eu super indico Sem Sem medo de raro Usei ela uma vez Gostei E depois eu Falei Legal A empresa ela tá usando Vou Procurar uma nova Na Mercado Livre Tava 609 reais E eu consegui por 400 reais Zerada 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 O velcro dela Perfeito Meu Lixamento Perfeito Então Gente Se vocês quiserem Comprar uma máquina Custo benefício Bom Que vai sugar Não precisa de aspirador De jeito nenhum A girafa Eu já usei Precisa de um aspirador Usei da Stanley Precisa de aspirador 95% do pó Ele suga A Vonder Essa Pra vocês É mais ou menos 90% Na rotação Máxima dela A rotação máxima Ela é 90% do pó Sem medo de errar Não é propaganda da marca não Até porque eu tô usando Lixa da WBR E é uma marca Meu Que eu usei Uma vez E gostei Eu já usei da WBR Já usei da Wimpel Então É isso Olha a direla Perfeita Tá tudo perfeito Aqui eu só coloquei Isso daqui Pra não vazar Nem um pouquinho de ar Porque essa partinha aqui Ela racha né Devido a gente Ir movimentando Já coloquei uma fitinha aqui E já era A bolsa tá vazia E é isso